Ah, eu tava passando na avenida e aí a hora que eu olhei pra cima, já tava caindo, caiu em cima do capô. Tomou um susto aí, né? Graças a Deus, não machucou ninguém, né? Tinha mais alguém perto? Como é que foi aí? Tinha, tinha umas meninas ali, ó, paradas, esperando o carro buscar. O bombeiro falou que elas se machucaram? Tiveram escolhizações? Uma, acho que uma ou duas, é, duas se machucaram, mas acho que foi coisa leve. É, e eu, graças a Deus, só foi um susto, mas não dá nem tempo de ter susto, porque é muito rápido, é um segundo, caiu a árvore. A senhora tem seguro? Tem. Agora aguardar aí, né? É, esperar o bombeiro chegar pra poder cortar os galhos e tirar o carro daí, aí é o que que eu faço. Já havia passado por uma situação com essa? Não, nem quero de novo. Ah, não. Ainda bem que não teve nenhum ferimento, né? Graças a Deus, Deus te serve.